Acabar, acho bom isso acabar Vai mudar o pagode Seu sonho agora, hein? Vai morar na zona sul Ai que vontade que eu tinha De ter um caramba, joinha Vai morar na Vieira Só tem copa da banda Ai que vontade que eu tinha De ver minha linda pretinha Um porte de uma verdadeira cama De motocicleta, rumo e muita grana Só de motocicleta, rumo e muita grana Calça de campo, comprei grau de braço Crianças, hoje que vem a lembrança Aquele desejo febril Aspirar muro, fechar o ar, primaverino Aqui na janela ver o mar azul Ver a turma me chamando de garota zona sul Ver a turma me chamando de garota zona sul Ai que vontade que eu tenho de ser feliz E levar a minha vida do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Eu queria ser uma flor mais bela Um jardim lá na favela Ao morar em frente ao mar Eu queria dar tudo de bom pra ela Por um carro na bela e sair pra passear Depois de pegar meu bar na bela e navegar Tira onda nas ondas do mar de galá E não marejar Depois de pegar meu bar na bela e navegar Tira onda nas ondas do mar E não marejar Tira onda nas ondas do mar Tira onda nas ondas do mar Tira onda nas ondas do mar